Aliás, eu queria aproveitar e mandar um beijo hoje, parece que ganhou o homem do ano o pai de uma amiga minha, da Marina Mantega, o nosso ministro aí da fazenda, o Guido Mantega, ganhou o homem do ano, parabéns aí. Eu gosto muito do senhor, também porque é pai da minha amiga Marina, então parabéns pelo homem do ano. E eu estou aqui com a Bruna, que está macumunada com a gente. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Luciana. Você que é amiga da NET? Isso. Olha, aqui o programa, essa Companhia do Bem, é um programa de altíssimo astral. Apesar de ter casos bastante, vamos dizer assim, tristes, nós tratamos esses casos de maneira otimista e de forma que as pessoas se sentem, assim, que se sintam felizes em compartilhar esses momentos com a gente. Mas eu estava conversando com vocês, quer dizer, foi uma tragédia após a outra, né? Quer dizer, faltou, não prestaram socorro, não tinham nenhum tipo de atendimento no local. Quer dizer, quando ela perdeu, eu não vou entrar em detalhes escatológicos, mas ela viveu isso, gente. Ela perdeu o couro cabeludo, disse que a sobrancelha, ela não está nos ouvindo agora não, né? Ela não, não, não. Ela disse que perdeu da sobrancelha para trás, tudo. Só não perdeu a face porque ela segurou o rosto. Ela segurou com a mão, então rasgou daqui para trás. Daqui para cima tirou tudo. Agora, interessante que se ela tivesse tido isso aqui, não é o programa de hoje, hein? Mas se ela tivesse tido um atendimento imediato, talvez pudesse tido um salvo. Aí sim. Tinha, aí tinha a probabilidade dela ter recuperado o couro e crescer o cabelo novamente. E a orelha, como é que ficou? Também foi? Tirou. Tirou tudo. Aí eles conseguiram fazer a plástica na orelha. Que loucura. Imagina a dor que essa mulher não sentiu. O crânio dela chegou a trincar. Hoje, o couro cabeludo dela é como se fosse o céu da boca. Muito mais sensível. Coitada. E vem cá, hein? Agora, qual foi o caô que você trouxe para ela? Que você contou para ela para trazer ela para cá? Eu falei que eu e meu esposo tinham escrito uma carta faz algum tempo. Que antes da gente casar, era o sonho nosso é ter a casa própria. Aí eu falei, ai, Nete, eu mandei uma carta faz um tempo. E a gente foi escolhido para participar de um game, para tentar ganhar prêmio, para ajudar na construção. E eu perguntei se eu podia levar uma amiga, que tinha uma história muito emocionante. E eles disseram que puderam, que podia. E perguntei se ela gostaria de vir. Ela começou a chorar na hora. Falou, ai, Bruna, quem sabe Deus não me dá uma vitória lá. Mas ela gravou lá. E todo contente. Mas ela gravou achando que era para outra história. Isso, ai eles perguntaram sobre eu e o Ilha. Perguntou para ela porque ela achava que a gente deveria ganhar esse prêmio. E ela não desconfia de nada. E ela é uma pessoa batalhadora? Ela é uma pessoa para cima, assim? Demais, demais. Isso que é o mais interessante da história. Porque, às vezes, a gente tem alguma luta, a gente já fica cabisbaixa, já fica triste. Pensa em desistir. Ela não, ela chegou à beira da morte e nem por isso ela desistiu. Ela é uma pessoa muito alegre, muito para cima. Sempre está vaidosa, quer se arrumar, está bonita, sabe? Isso é mais interessante. Mas ela sente falta do cabelo. Muito. Inclusive, ela estava me contando que o dia que o cabelo dela ficou preso na máquina, ela tinha colocado um alongamento. Alongamento. Quer dizer, ela chegou lá toda, toda. Ela estava toda vaidosa. E ela disse que o que ela mais gostava era de ir no salão, cuidar do cabelo, fazer a sobrancelha. Que hoje ela não tem nada disso. Ela não consegue nem ficar sem nenhum lenço, nenhuma touca, para não ver, sabe? Isso tem apenas um ano e meio, é isso? Um ano e meio. Que chato. Quer dizer, e a empresa, não vamos falar aqui o nome, mas a empresa deu assistência? Nenhuma assistência. Nenhuma. A empresa não deu assistência? Isso que é alguma vergonha, né? Nenhuma assistência. Se eles tivessem emprestado socorro imediato... 14 horas para chegar no hospital. 14 horas. Veio de ambulância para São Paulo. Todo mundo deu ela como morta. E falaram que pararam até para tomar lanche, ambulância? Pararam para tomar lanche. Está vendo como você tem que virar uma médica? Você nunca ia deixar que isso acontecesse no seu hospital, está vendo? Jamais. Está vendo? Precisamos de médicos assim. Tem muitos médicos excelentes, está vendo? Ainda bem, não é? E, olha, vou falar mesmo de saúde pública. Eu conheço muitos médicos dedicados. As pessoas, quando tem o dom, tem o dom. Não importa onde eles trabalham, viu? Então, agora, como é que ela... Está vendo? O povo gosta, porque eu acho que a dedicação e a vocação é uma coisa que vem de dentro. Não importa qual é a classe social. Realmente é se você tem ou não. Mas como é que você falou para ela gravar lá o depoimento? Ela acha que ainda é para você, mesmo falando do caso dela. Aí eu falei para ela que eu comentei para eles a história, um pouco da história dela. E lá ele perguntou para ela sobre a gente e falou, ai, a Bruna comentou da sua história. O que aconteceu? E ela contou a história. Aí ela contou. Entendi. Nossa, vocês enrolaram ela mesmo, hein? Aí ela ficava assim para o moço. Ai, moço, vê se você não consegue alguma coisa para mim, para me ajudar. Ai, tadinha. Aí ele falava, não sei se eu vou conseguir, final de ano, vamos ver, né? Porque já tem muita coisa. O que você acha que poderia ajudá-la muito? Hoje? É. O cabelo vai mudar muito a vida dela. Que ela vai se sentir muito mais feliz. Que é o que ela mais gostava. Um cabelo, uma peruca assim de cabelo natural mesmo. Natural. Vocês têm ideia que existem essas perucas de cabelo natural, mas elas são caras, são difíceis de fazer, tem que ter uma pessoa especializada. E não é toda hora que a gente tem, porque tem que ser também uma peruca antialérgica, que fique em contato com a pele dela que já está sensibilizada. Quer dizer, não é uma coisa fácil, tem que achar um profissional experiente. Tem que ser especializada, porque ela tem enxerto na cabeça e tudo machuca. É, quando o México está em contato com uma pele sensível, é outra história, né? Imagina a dor que essa mulher não sentiu. Nossa, nem vamos pensar. Mas vamos entender melhor a história da NET e saber que hoje nós estamos aqui para fazer o bem. E eu sei que você curte esse programa, você que está aí no Oficial Super Pop, no Twitter. Manda sua história, quem sabe você não vai ser o próximo. E, olha, no caso da NET, ela perdeu o cabelo numa máquina. Ela deu diversos depoimentos aqui para a nossa equipe. E você vai ver que, mesmo assim, eu falo assim, ela perdeu o cabelo. Não, não é uma coisa banal, gente, é uma coisa absurda. Ela quase morreu. Mas é uma mulher autoastral, para cima. E ela vai ter o sonho dela aqui, realizado hoje. Olha, eu vou ficar aqui com a galera, vocês vão me ajudar, tá? Ela não está sabendo, ela não está escutando, tá bom? Ok? Então, coloca aí a história da NET. A história que você vai acompanhar agora é forte e precisa ter um final feliz. Aconteceu com esta mulher batalhadora. Meu avô começou a me chamar por esse apelido e ficou. Meu nome é Juscenita Almeida Fernandes. Eu tenho 38 anos. A palavra escalpo no dicionário significa couro cabeludo arrancado do crânio. E foi justamente isso que aconteceu com o NET e tantas outras mulheres no Brasil. Com os cabelos arrancados, a dor não é só física. Essas mulheres são machucadas na feminilidade. Eu sempre fui vaidosa. Sempre, sempre, sempre. Quando eu sofri acidente, eu era muito gorda. Eu tinha 90... Eu estava com 90 quilos. Por isso que deu problema na minha coluna. Mas eu mesma gordinha, eu estava sempre bem arrumada. Eu sempre gostei de me arrumar. Sempre fui vaidosa. O meu cabelo, eu gastava em torno de 300 reais com o meu cabelo por mês. Para dar manutenção do meu cabelo. E ali, depois que eu perdi o meu cabelo, eu só fui me dar conta que eu perdi o meu cabelo oito dias depois que eu saí da UTI. Eu não sabia que eu tinha perdido o meu cabelo. Eu não sabia que tinha acontecido aquilo comigo. Aí, quando eu descobri, fui descobrindo aos poucos o que tinha realmente acontecido comigo, a minha vida mudou totalmente. A vida de Nete mudou no dia 14 de abril de 2011, feriado pelo aniversário da cidade de Catanduva, no interior de São Paulo. Na ocasião, Nete não estava de folga. E foi no trabalho que a tragédia aconteceu. Pô, muito trabalho hoje, hein, Rodrigo? É, feriado e a gente aqui trabalhando. É, mas é bom a gente estar trabalhando, né, cara? Pior se estivesse desempregado, né, meu? Sem trabalhar nem nada, né? Eu não curto trabalhar em feriado, não. Para mim, não dá. É. Eu fui trabalhar e, assim que a gente faz a troca de turnos, lá, passa o cafezinho da tarde. E o cafezinho da tarde é servido naqueles copinhos descartáveis, pequenininhos, no menor. E passou o café e o segundo torno, a segunda máquina, era a minha. Passou na primeira, passou na segunda, que era a minha. Eu tomei o café. Eu só biquei o café, eu não queria o café. Eu fui a primeira a ir jogar o copinho no lixo. Quando eu fui jogar o copinho no lixo, o lixo estava debaixo da barra de ferro. E a barra de ferro que estava ali, ela gira muito forte, muito forte. Ela gira tão forte que ela gera vento. Nisso, que eu joguei o copinho, eu virei as costas. Que eu fui virar, eu senti que o copo caiu fora do lixo. E o que eu olhei, eu voltei para catar o copo fora do lixo. Sabe quando você vai catar uma coisa assim, que ela vai sair, o vento levando? E o copinho, o vento foi levando. Catei o copinho, pus no lixo e eu vi que estava me puxando, me puxando, né? Me puxando. Quando eu fui levantar, eu já estava sendo levantada pelo meu cabelo, pela máquina, me puxando pelo meu cabelo. Os cabelos de Nete enroscaram na máquina de torno e ela foi escalpelada em segundos. Ali, foi triste porque foi muito rápido. Enquanto eu imaginava que fossem dois fios que estivessem segurando só do meu cabelo ali, eu tentei fazer assim. Quando eu vi, já estava descolando todo o meu couro cabeludo até aqui. Nete diz que no momento nenhum funcionário usava equipamento de proteção. É muito triste a forma do acidente que aconteceu comigo, que deveria ter sido evitado. Se eu tivesse um capacete, sei lá, na cabeça, se eu tivesse com uma touca. E isso eu gostaria de falar, porque muitas mulheres que trabalham com o cabelo solto e às vezes não é culpa delas. A culpa é do técnico de segurança de empresa, a culpa é dos encarregados, os próprios patrões que não fornecem os IPIs completos. Mais de um ano depois, Nete já fez sete cirurgias e tem um grande sonho. Eu gostaria de ganhar uma peruca, porque uma peruca original é muito cara. Eu não tenho condições de comprar e além de eu não ter condições de comprar, tem que ser de cabelo humano mesmo, porque eu tenho alergia à peruca sintética. E o forro da peruca em si, para pôr na minha cabeça, não pode ser da peruca normal. Ela tem que ser siliconizada para proteger a minha cabeça sem machucar. Então é muito caro para fazer uma peruca dessa lá na região onde eu moro. E aqui também eu imagino que seja caro. E eu não tenho essas condições. Aí eu queria pedir para o público que pudesse me ajudar, pelo menos me dar uma peruca. Eu ia agradecer muito, eu ia ficar muito feliz e tenho certeza que Deus também ia agradecer muito por isso. O Super Pop se emocionou com a história de Nete. Uma grande candidata para entrar na Companhia do Bem. Um grande candidata para entrar na Companhia do Bem. Amém.